E aí Rafinha, tudo bem? Tudo. Que time você torce? Palmeiras. Palmeiras? É. E você sabe cantar o hino do Palmeiras para o pessoal? Cantar o som e ver de frente Cuida na adenca luta o aguarda Sabe bem o que vem pela mente E a dureza do perno da dança E o Palmeiras conduz a partir Transformando Trabalho de empadão Sabe ser E de fato É campeão Agora para a torcida do Palmeiras Aquele grito que a gente canta lá no estádio Vamos ganhar, porco A mão, a mão Vamos ganhar, porco É campeonato E agora?